Salário dos jogadores do Atlético Mineiro Evers, 400 mil Gabriel, 20 mil Matheus Mendes, 40 mil Arana, 600 mil Mariano, 300 mil Sarave, 350 mil Rubens, 100 mil Bruno, 270 mil Hever, 200 mil Igor, 150 mil Maurício, 300 mil Gêmeso, 350 mil Otávio, 200 mil Edenilso, 700 mil Zaraxo, 500 mil Igor, 400 mil Iorra, 300 mil Alain, 300 mil Rodrigo, 500 mil Pedrinho, 700 mil Patrick, 450 mil Pavon, 600 mil Vargas, 550 mil Paulinho, 1 milhão Alain Kardec, 350 mil Hulk, 2 milhões Salário dos jogadores do Cuiabá Isidu Pita, 160 mil Isidu Pita, 160 mil Yuri Castillo, 180 mil Jonathan, 190 mil Wellington Silva, 150 mil Fernando Sobral, 200 mil Ranieri, 100 mil Ronald, 200 mil Wendel, 170 mil Pablo, 190 mil Pablo, 190 mil Denilso, 60 mil Matheus Alexandre, 30 mil Alain, 170 mil Ricardo, 40 mil Marlon, 200 mil Walter, 150 mil Davidson, 250 mil Vinicius did not barre Buddha, 60 mil Hu-hu-hu-u-hu-hu-hu-hu Isabella, 21 mil A CIDADE NO BRASIL